Música Timor-Leste, nação Fonida e a região Sudeste Asiático. Hamrik, no dar nação Fonida, rode alcança o povo Niaméhi. Timor-Leste da Daugné e a processo desenvolve ninha nação e setor hot-hotu, incluímos e setor saúde. Colhia com a base setor saúde, Timor-Leste esforço rela desenvolve a área nê, tuir política no programa Governo Niam. Mas que sem menos, Boatbara, o maior governo do Ministério da Saúde continua no comitamento onde for atendimento saúde e nebedia que não é justo, a população do Programa Saúde Oi Oi, está em áreas remotas. Música Exemplo Ida, no Programa Saúde na Família, Nebelança oficialmente, Rússia Primeiro-Ministro, Doutor Rui Maria de Araújo, Ia Aldeia Bedique, Suco Akadiru Hum, Município Dili, Ia Loron Ruanulo Resim Rua, Fulan Julho, Tinan Ruan Ruan Sanulo Resim Lima. Ia Tina Nidané, 2015, Governo, Liu-Russi, Ministério da Saúde, E lança-tão Programa Saúde Ida, Hã Naran, Programa Saúde na Família. Programa Saúde na Família, Mas que lá os FON, Ia Timor-Leste, Mas o Programa Nê, Inclui a abordagem FON, Com a intervenção integrada, Ato garante saúde dia, Liu, Ba Ema Hot-Roto, Ia Itanerai, Liu-Liu, Timor-Uansira, Nebe, Hela, Ia Área Rural. Programa Saúde na Família, Nenha Objetivo, Mas a tohacbesic Prestação Saúde Ba Família Sirahoto, Ia Timor-Leste. O Programa Saúde na Família, Tuir Primeiro Ministro, Cátac, Princípio importante, Nenha Be Adopta, Mac Família Ida, O Membro Ida Ida, E a Família Nenha Laran, Ia Tinan Ida, Pelo Menos, Dela Ida, Tem que ir a contato Com o Profesional Saúde Sirah. Os profissionais de saúde sirah Turem e a Facilidade de Saúde Uma População Babuca Sirah, Mais bem, O Enhira Sirah Lamai, Profesional Saúde Sirah Tem que sair, Ba Uma, Ida Ida. Só a Nenha Det, Mas Itabel muda Situação Saúde Ia Itanerai. Se Lae, Tinan Tinan, Itabel gasta milhões, Tinan Tinan, Itabel forma médicos, Con número bot, Enfermeiros, Con número bot, Parteiras, Con número bot, Mais bem, Ita Ida, Ita Turreti, Ita Nefatin, Ita, Se La Consegue, Hala Cobertura Saúde, Ba Ita Ne População Toma. Programa Saúde na Família, Halao Rússi Equipa de Serviço Integrado, Médico Ida, Parteira Ida, No Enfermeiro Ida, Ia Área Cobertura Posto Saúde, Centro Saúde Comunitária Ia Timor-Leste. Benefício, se programa, Macatu Hacbesic Prestação Saúde, Ba Família, No Comunidade, Toa Ia Área Rural. Promove, No Educa Indivíduo, Família, Comunidade, Ato Ratenedidia, Que siranea Condição Saúde, Ba Amores Saudáveis. Ia acesso, Ba Informação, Rodihalo Prevenção Cedo. Rodar Médico, Além de Ralo Tratamento e Apósito Saúde, No Centro Saúde, Amimos, Ralo Atendimento, Ia Família Sira Lirusi Visita Domiciliária. E a Família Riracné, Am Identifica Risco, Ralo Prevenção, Ralo Promoção Saúde, Ralo Tratamento, No Ralo Mostra Referência, A Bambora Sira Cneve, Precisa Atendimento, Ia Facilidade Saúde. Ralo 트� Dash insufficient. Amime Morras Oio Öindein, Maka Morso Ia Italein, Cuidado Didiakbar, E Minha Andrasson. Saúde na Família 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 Saúde na Família